Muito boa tarde São Paulo, muito boa tarde Brasil, muito boa tarde a todos os munícipes da cidade de Franco da Rocha Nesse momento aqui estou atravessando a avenida já com destino ao portal das Alamedas, Vila Verde E o destino aqui é a Vila Santista em Franco da Rocha, um dos 87 bairros, distritos e localidades dessa cidade Meu nome é Douglas Caifes, candidato a deputado estadual por São Paulo, meu número é 35550 E no dia 2 de outubro eu conto com o apoio de todos os franco-roxenses, de todos os moratenses, cidade próxima aqui de Franco Conto com o apoio e o voto de todos, de todos os bairros aqui da cidade de Franco da Rocha De todos os bairros da cidade de Francisco Morato e precisamente dos 645 municípios que compõem o estado de São Paulo Eu peço o voto de todos os quase 46 milhões e meio de habitantes que aqui existem A darem essa oportunidade para me representá-los na Assembleia Legislativa de São Paulo E nesse momento eu estou me dirigindo aqui à Vila Santista Vou subir aí essa avenida que dá acesso aqui ao portal das Alamedas em Franco da Rocha E sejam todos bem-vindos a essa cidade Meu nome é Douglas Caifes, candidato a deputado estadual por São Paulo Meu número é 35550 Coragem para fazer, coragem para mudar No dia 2 de outubro, vote Douglas Caifes 35550 Essa daqui é a avenida principal aqui É da Vila Santista em Franco da Rocha Logo mais abaixo Logo mais abaixo, aí atrás, como vocês podem perceber Se encontra aí o Vera Tereza O Jardim Luciana Entre outros bairros aqui Entre Franco da Rocha e Caeiras No caso, o Vera Tereza pertence a Caeiras E sejam todos bem-vindos Meu nome é Douglas Caifes, candidato a deputado estadual por São Paulo E um forte abraço a todos os franco-roxenses A todos os cairenses A todos os moratenses A todos os munícipes Que fazem parte aqui da Grande São Paulo E no dia 2 de outubro Eu conto com o apoio e o voto de todos Meu nome é Douglas Caifes Candidato a deputado estadual por São Paulo Meu número é 35550 Coragem para fazer, coragem para mudar Se quiserem saber mais sobre minhas propostas Meus trabalhos Me seguem nas redes sociais No meu canal no Youtube E sejam todos bem-vindos